Olá meus amores, olha eu aqui com mais um vídeo atendendo o pedido de vocês, vocês me pediram Marta faz aquela espuma mágica que você postou aí para que a gente possa fazer aqui em casa então gente eu vim trazer essa daqui e olha a situação, será que limpa? Você tá vendo que é só passar já vai saindo tudo e para essas frigideiras como esta daqui vou passar só um pouquinho para que você possa ver olha só o resultado gente e na cor aonde ela é bem queimada como está estas aqui ó gente simplesmente fantástico eu amei fica comigo aí até o final para você ver o resultado e se eu merecer o like de vocês você já deixa um like em comentário para mim combinado olha isso gente e aí gostaram? Gente hoje eu estou aqui com estas aqui essas frigideiras eu queimei propositalmente para vocês mas esta panela aqui ela está muito queimada gente esta daqui é aquelas panelinha que eu compro lá na reciclagem lá na Valéria viu gente quem quiser um contato dela para poder ir lá comprar essas panelinha que eles vendem lá na reciclagem que é o pessoal que não querem limpar e vendem tá eu passo para vocês só me chamar no Instagram meu Instagram é dicas da Marta como aqui no canal gente olha isso daqui você tá vendo isso aqui essa panelinha eu comprei lá quando eu vi eu falei gente pois eu vou limpar essa panela porque isso aqui é alumínio batido isso daqui para fazer uma comida é maravilhoso né e olha como que tá difícil de limpar mas com este produtinho que nós vamos fazer aqui eu tenho certeza que não vai ser muito difícil e essa daqui meu Deus coloquei no fogo deixei queimar com o coração na mão mas eu precisava fazer para ver se vai limpar ou não gente e queimou bastante tô até com medo de ter estragado mas bora ver tudo para testar o produto antes de passar para vocês olha isso tá vendo como que tá tá bem queimadinha ali ó estreguei a buchinha aqui gente e está desse jeito mas eu já vou falar para vocês gente comprei um produtinho que eu vou testar aqui para tirar a cor para você que tem essas panelas toda manchada e quer tirar essa cor vou testar o produto então já fica comigo se não é inscrito já se inscreva que esta semana ainda vou postar aqui para vocês e vocês vão ver tá gente se eu conseguir tirar tinta dessa frigideira aqui e olha como queimou e para vocês que não viram gente essa aí é a espuminha mágica que eu postei aí semana passada e nossa o pessoal tudo amou gente aqui é o zip limpador de estofado tá esse produtinho aparecia aí que eu postei aqui e simplesmente ele limpa muito bem mas porém para gorduras muito difíceis ele não sai ele sai aquela coisa que queimou ali na hora já passa o produtinho então ele é maravilhoso né mas eu tenho aqui no meu canal uma pasta que derrete gorduras de fogão forno aquelas tampinha do fogão as gradinha olha se for queimar na situação que tava gente e eu passei a pasta você deixa a gira ali alguns minutinhos e depois você vem removendo com a buchinha e um pano fica perfeito vou deixar tudo aqui o link no primeiro comentário para vocês na descrição e também no card aqui no final e se a panela for muito difícil e você quer uma pasta mas que saia mesmo essa não é para dar brilho viu gente é só para remover queimados olha aí viu como que ficou e aí gostou então bora lá para nós fazermos esta dica esse aqui é espuma mágica que eu postei aí que vocês pediram para que eu pudesse fazer porém esta que eu estou fazendo gente não serve para limpar estofado que pode danificar a peça ou manchar somente para limpeza de peças com gordura como essas aqui panelas frigideiras forno tá bom ó aqui eu tenho 200 ml de água e vou acrescentar uma colher das de sopa não muito cheia porque eu quero que ele fique na textura do detergente porque eu vou colocar no borrifador tá agora se você quer uma pasta eu tenho essas outras aí que eu vou trazer para vocês quatro colheres de sopa de açúcar e 100 ml de detergente qualquer detergente isto é necessário é uma base para nós colocarmos aqui para pôr a soda para formar esta esta espuma mágica para poder remover as gorduras quando você toma um remédio protetor gástrico para o para proteger para você comer a comida e não fazer mal faça de conta que essa misturinha é isso a hora que você acrescentar a soda não vai danificar as suas peças tá bom olha aqui eu vou colocar quatro colheres das de sopa cheia de soda ela é para remover estas crostas mesmo viu gente essa é gordura muito difícil queimada coloque em 200 ml de água mexe um pouquinho deixa ele descansar por cinco a dez minutos até ficar totalmente transparente pronto agora é só você despejar aqui na nossa base que fizemos com detergente açúcar amido de milho colocamos aqui dentro da soda e vai mexendo não fica meu braço ficou na frente viu gente desculpa mas você viu que eu só despejei aqui a nossa misturinha no pote de vidro e misture bem para guardar tem que ser no pote de vidro por isso que eu peço para você que faça sempre no pote de vidro a não ser que você já faça e utilize tudo de uma vez eu vou transferir aqui para o borrifador o borrifador tem que ser um próprio para produtos químicos ou então você coloque mais daí você não guarda o borrifador e sim no pote de vidro gente as instrução a maneira de você utilizar faz toda a diferença no na panela seca sem molhar você vai passar este produto em toda a panela como estou fazendo aqui ó tá vendo você pode passar com borrifador ou com o auxílio de uma buchinha ou com o auxílio de um pincel tá bom porque vai fazer isso quando você passa logo em seguida começa a criar esta espuma olha para você ver tá vendo que ela vai crescendo essa espuminha aonde vai removendo a gordura ou seja amolecendo a gordura né olha só tá vendo passei deixa agir cinco minutos depois você vem olhando ó tá vendo aqui onde que eu tô esfregando com o pincel já está saindo você tá vendo isso aqui cinco minutos depois que eu passei vou passar a passar a buchinha aqui ó olha isso gente você tá vendo como que sai mas derrete mesmo é necessário usar luvas faça isto sempre no tanque porque para não manchar a sua pia produtos forte qualquer produto químico você tem que fazer em outra superfície porque pode manchar o inox da sua pia tá bom olha passei esfreguei aqui retirei o produto e vou passar de novo gente ó até utilizei o pincel para poder passar só nos cantinho tá vendo olha aqui ó aqui é uma parte mais difícil então se você tem aquela palha de aço esfreguei com a palha de aço eu vou secar a panela tá vendo com paninho e depois eu venho trazendo agora vou passar novamente ó borrife bem para o passe com um pincelzinho com a buchinha se você não tem um borrifador não tem problema pode utilizar com um pincel uma buchinha ó eu estou esparramando aqui gente porque a minha luva é boa ela é própria né é uma luva grossa se não você passe somente com a buchinha ou com o pincel vai que a sua luva tá manchada isso aqui se cair na pele queima viu como qualquer outro produto de limpeza ou limpa forno depois que eu passei eu deixei aqui descansar de novo mais cinco minutinhos principalmente em cima desses queimado aí eu vi esfregando ela bem com uma buchinha essa daqui ó de aço ela é de aço então ela sai mas você pode esfregar com uma palha de aço que dá certo também para se esfregue deixe descansar um pouquinho repita quantas vezes necessário até sair tudo gente já eu mostro o resultado final para vocês esta frigideira olha como essa daqui é uma antiaderente ó eu vou passar só um pouquinho e já vou retirar não vou deixar descansar os cinco minutos tá passe e já esfregue retire enxágua frigideira se for necessário repito o processo mas não fique deixando para que não remova o antiaderente da sua frigideira tá bom e agora eu vou fazer o teste se vai limpar aqui olha isso gente tá gostando meus amores então já aproveita para deixar o seu like seu comentário comente aí para mim se você gostou se você quer mais vídeos assim e comente aí para mim de onde você está me assistindo para que eu possa mandar um abraço para vocês olha gente passei deixa gira ali três minutinhos e já vem saindo porém isso daqui pode remover o brilho da sua frigideira então não sei se vai ser aconselhável tá bom então já deixo falando para vocês porque eu achei que tirou um pouco brilho ó esta outra eu fiz a mesma coisa passei tudo e deixei quando você faz isso gente depois antes de enxaguar depois que você tirou toda a sujeira passe vinagre o vinagre vai remover qualquer resíduo da soda e para dar brilho e claro gente utilizei a minha pasta de acetona gente essa pasta é maravilhosa dá uma olhadinha e vou deixar aqui na descrição para vocês tá bom o link e também aqui no primeiro comentário e claro você tem que esfregar com bom bril porque não faz milagre e se tiver difícil gente sempre utilize uma palha de aço uma bochinha de bom bril e olha só como que ficou o resultado e aí gostaram se você gostou então já deixa um like aqui para mim se inscreva aqui no canal porque que eu posto dicas assim todos os dias para vocês tá bom olha só como que ficou bonita mas eu achei que sai um pouco o brilho viu da tinta então vale a pena vocês testarem antes e a nossa panelinha gente olha este antes e depois o que vocês achou gente eu amei simplesmente achei que limpou muito claro usei a minha pastinha com bom bril né para dar este brilho aqui porque a nossa espuma mágica que eu postei aqui ela não dá brilho ela remove a gordura tá bom meus amores o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado faça aí na sua casa depois volte aqui ó um grande abraço para todos vocês fiquem todos com Deus que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã no próximo vídeo não se esqueça de deixar o meu comentário e meu like e aí e aí e aí e aí e aí